E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, isso aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin E hoje a gente está aqui novamente para dar prosseguimento à nossa história da filosofia Com base na história da filosofia do Giovanni Reale e da Ioan Tisselli Bem gente, hoje a gente termina de falar de Dan Scotus Nos últimos vídeos a gente já veio falando da doutrina dele Mais especificamente sobre a parte metafísica Primeiro fizemos uma introdução, em seguida sobre as relações entre filosofia e teologia no pensamento dele E os últimos vídeos foram os três dedicados à metafísica E hoje a gente fecha esse autor tão importante da história da filosofia Falando de um aspecto um pouco diferente da filosofia dele Mas que ainda assim guarda alguma relação com o que a gente viu até agora, como a gente já vai ver Que é o tema da ética e da posição dele que acabou ficando conhecida posteriormente como voluntarismo Mas antes de entrar no tema do vídeo propriamente dito Eu gostaria de lembrá-los de que vocês podem apoiar o canal financeiramente O que é muito importante para mim Bom, isso você pode fazer de algumas formas A primeira delas é comprando esses livros pelos links na descrição Estão todos os livros do Reale aí embaixo E volta e meia se a gente usa algum outro livro, o que é bastante raro Aparece aí na descrição também E bom, uma parte do valor bastante pequena vem para mim Mas já me ajuda em alguma coisa Além disso, você também pode fazer uma doação pontual pela chave Pix que está aí embaixo Pelo botão Valeu que está aí embaixo também E pela doação de um Super Chat durante alguma live que estiver rolando aqui E enfim, além dessas doações, a mais importante de todas que você pode fazer É a doação pelo Apoia-se O Apoia-se, para quem não sabe, é uma plataforma de apoio mensal Na qual você me dá, ou para qualquer outro produtor de conteúdo Um valor fixo mensalmente No meu caso, a partir de R$2 Isso pode parecer pouco, mas se você dá pelo menos R$2 Eu tenho a garantia de que no mês seguinte eu vou receber de novo Então isso para mim já é bastante útil Isso me ajuda bastante porque eu posso me planejar Enfim, aí você vai passar a integrar o grupo de apoiadores do canal do Aldrin Que no momento é composto pelo Pedro Barbosa, pelo Cássio, pela Andressa e pelo Luiz Gente, muito obrigado mesmo pelo apoio de vocês no Apoia-se Se você quiser fazer parte desse grupo, se você ainda não faz parte e quer fazer parte desse grupo Clica no link aí embaixo, vai te direcionar para a página do Apoia-se Lá vai ter mais informações de como você pode ajudar E enfim, você vai passar a ser homenageado aqui sempre no começo do vídeo Mas enfim, sem mais delongas, vamos para o tema Bem gente, como eu ia dizendo, hoje a gente vai falar sobre a posição ética de Dan Scott Isso que ficou conhecida como voluntarismo Então vamos ver o que o Reale começa dizendo para a gente aqui Scott tematiza o problema da ordem e da liberdade Com a intenção de combater, a partir de outras perspectivas O necessitarismo naturalista dos filósofos greco-árabes Então a gente lembra aqui que nessa tradição que envolve a Verhoys, a Vicena Em última análise, Aristóteles Não que o próprio Aristóteles defendesse isso explicitamente Mas enfim, nessa tradição que tendeu a interpretar Aristóteles de uma determinada forma A gente tem a tendência a identificar, na realidade, uma espécie de determinismo absoluto Quer dizer, a criação é um efeito natural de Deus E ele está sempre criando O mundo é compreendido de uma maneira bastante mecânica, por assim dizer Ainda que não mecânico no sentido moderno que isso virá a ter daqui a alguns séculos Como a gente vai ver daqui a alguns vídeos Mas enfim, tudo é tido como um efeito necessário de Deus E as coisas vão se desenrolando a partir dele De uma maneira absolutamente determinista De maneira que não existe espaço para uma imprevisibilidade, para o acaso E para nada que não esteja já previamente determinado E, bom, assim como nos últimos vídeos a gente viu momentos em que Dan Scott estava desenvolvendo uma teoria Justamente visando fazer oposição a uma certa maneira de conceber a filosofia Ou algum tema da filosofia que já era tradicional na época dele Aqui, novamente, ele vai se voltar contra os averroístas Aliás, contra os filósofos de tradição greco-árabe Como está colocado aqui de maneira um tanto genérica E vai desenvolver o tema da liberdade Justamente em contraposição a essa questão do determinismo Que estava tão na moda na época dele Se Deus é livre e, ao criar, quis os entes singulares em sua individualidade E não suas naturezas ou essências Então a contingência não diz respeito apenas à origem do mundo Mas também ao próprio mundo e a tudo o que está nele Não excluindo sequer as leis morais Então a gente já viu Vamos lá, tem muitos elementos aqui Nisso que eu acabei de ler agora Que fazem referência a coisas que foram vistas por nós em outros momentos Em outras aulas Primeiro ele diz aqui Que Deus, ao criar, quis os entes singulares em sua individualidade E não quis simplesmente as suas essências pairando no ar Como se o individual não fosse querido diretamente por Deus Não, Deus criou o individual enquanto individual Ele tem essa preocupação toda Que a gente desenvolveu principalmente no último vídeo De olhar para o individual ao invés de olhar para o mais geral Também entrando em contraposição Com relação a vários filósofos que vieram antes dele Então o fundamento do indivíduo está no próprio indivíduo E Deus cria o indivíduo diretamente É o indivíduo que é querido por Deus E ele é livre a criar esses indivíduos Então a contingência não diz respeito apenas à origem do mundo Mas também ao próprio mundo E a tudo que está nele Então contingente é aquilo que não é necessário E a gente já viu que Deus é necessário E o mundo é contingente A criatura é contingente Tudo aquilo que não é Deus é contingente E, então vejam bem Então a contingência se aplica justamente Ao mundo e a tudo que é derivado da criação Justamente porque o ato de criação de Deus é livre Deus poderia criar como poderia não criar Ele escolheu criar Mas essa criação não foi necessária Não foi o resultado necessário da própria natureza de Deus Como sustentavam alguns árabes Nesse caso, Deus cria livremente E isso faz com que tudo que decorra a partir disso Tenha um caráter de contingência Ao contrário de outras visões Que, enfim, colocando a criação como algo necessário E derivado diretamente e necessariamente de Deus Sem esse ato livre como intermediário Enfim, isso leva a um determinismo Necessariamente Tudo a partir disso se desenrola de maneira necessária E aqui o Scott está justamente, então É fundamentando no ato criador livre de Deus Uma cosmologia que não é determinista Não está toda perpassada por uma necessidade absoluta Então a contingência não diz respeito apenas à origem do mundo Mas também ao próprio mundo Que deriva dessa origem Desse ato livre criador E a tudo que está nele, no mundo Não excluindo sequer as leis morais E esse é o ponto de partida do vídeo de hoje Então as leis morais estão no mundo Não elas fazem parte do mundo Não fazem parte de Deus E, portanto, elas são contingentes também Elas poderiam ser diferentes O que é bastante curioso É um tipo de visão Que a gente não está acostumado a ver sendo defendida Ainda mais com toda essa escancaração No sentido de isso estar bastante explícito Deus poderia ter feito as leis As leis morais de maneira diferente Mas a gente já vai chegar nesse ponto O que importa é que as leis morais são contingentes Porque elas estão no mundo E o mundo é derivado de um ato de criação livre da parte de Deus No plano moral A ideia de bem como guia operativo Não é dedutível da ideia do ser En set bonum non convertumtur Mas somente do Deus infinito Então, olha que interessante O Scotus vai dizer que o bem Traduzindo isso que eu disse agora Ele vai dizer que o bem não é um transcendental do ser O bem A ideia de bem Como ele diz aqui Como um guia operativo Como algo que direciona as operações As nossas ações A nossa vontade Ela sempre quer o bem Por exemplo Ela Essa ideia Ela não é dedutível Da ideia de ser A partir da ideia de ser A gente não consegue derivar necessariamente a ideia de bem Portanto, é algo distinto dela Logo, não é um transcendental do ser Não é um daqueles conceitos que Que são conversíveis Com relação ao ser É justamente assim que ele diz logo em seguida En set bonum non convertumtur O ente O ser E o bem E o bom Não Não são convertidos Não se convertem Entre si Porque, enfim A gente tem essa ideia Como a gente viu nos vídeos de São Tomás Principalmente De que tudo aquilo que é bom É ente Tudo aquilo que é ente É bom E dessa forma Aquilo que é bom Está intimamente relacionado A natureza das coisas Como as coisas são Em si mesmas E dessa configuração Mesma de como as coisas são A gente pode derivar Um bem próprio Daquela coisa Então, onde há ser Há bem Onde há bem Há ser Ainda que o bem De cada coisa Distinta da realidade Seja diferente O bem do homem É a felicidade É a santidade É a beatitude Na vida eterna O bem da planta É dar os seus frutos E assim por diante Mas notem como o bem Está sempre fundamentado No ser Nessas visões Nas visões Como visões de Santo Tomás Por exemplo Que a gente já estudou aqui Há alguns vídeos atrás Mas é que está Não é dedutível Da ideia do ser Mas é dedutível Da ideia do Deus infinito Então ele vai dizer Que apesar do ser Não implicar necessariamente Bondade O Deus infinito O ser infinito Implica necessariamente Bondade E ele detalha isso Um pouco mais Ele diz que o bem É o que Deus quer E impõe Então aquilo que Deus quiser Vai ser bom Aquilo que Deus não quiser Vai ser mal E isso Deus impõe Como de fora Para a realidade Não é algo intrínseco As próprias coisas Não é algo Do ser das coisas O bem não está incluso No ser das coisas Como eu vinha dizendo A única lei A qual Deus está vinculado É representada Pelo princípio Da não contradição Então Deus não pode Querer e não querer Ao mesmo tempo Não faz sentido Falar nisso Esquanto se preocupa Em salvaguardar Até as extremas Consequências A transcendência De Deus infinito Sem falsos compromissos Então ele está Querendo tornar Deus A ação de Deus O mais livre possível De modo que ele Até possa decidir Que Que ele possa decidir Mudar as leis morais Fazer as leis morais Da maneira que ele quiser Portanto não existe Uma objetividade Daquilo que É bom Uma objetividade Enfim O que Deus quer É bastante objetivo Mas assim Não existe nada Que transcenda O mero arbítrio De Deus Que tenha um fundamento No próprio ser Das coisas Então assim Ele quer conservar Essa transcendência De Deus Essa independência dele E assim A sua onipotência Também De modo a poder determinar As leis morais Da maneira que ele quiser Escreve Escoto Na ordinatio Muitas coisas Que são proibidas Como ilícitas Poderiam se tornar lícitas Se o legislador As ordenasse Ou pelo menos As permitisse No caso Deus Que é o grande Legislador do mundo E ele vai citando Alguns exemplos Dessas coisas Que poderiam ser Diferentes moralmente Cujo valor moral É positivo ou negativo Mas que poderia variar Poderia ser distinto Se Deus assim o quisesse E essa parte Que choca geralmente Muitas pessoas Porque ele começa a dizer aqui Ele começa a dar exemplos O furto O homicídio O adultério E outras coisas do gênero Que não implicam Maldade inconciliável Com o fim último Do mesmo modo Que seus opostos Não incluem uma bondade Que necessariamente Conduz ao fim último Então olha que interessante Ele está pegando Todo Todo esse conjunto de coisas Furto Adultério Homicídio Coisas graves Ainda mais no contexto Do cristianismo Está dizendo que se Deus Quisesse mudar as leis morais Essas coisas poderiam Muito bem ser Admitidas Se Deus quisesse Que matar fosse correto Matar passaria a ser correto Uma vez que bom É justamente aquilo Que Deus quer O bem se identifica Com a vontade de Deus No fim das contas Então Deus pode alterar A sua vontade E consequentemente As regras morais Quando ele quiser E ele ainda diz Que essas coisas O furto O homicídio O adultério E coisas do gênero Não implicam Maldade inconciliável Com o fim último Que é a nossa salvação Eterna A felicidade Etc Então essas coisas Não implicam Uma separação Necessária Com relação ao fim último Seria possível Buscar esse fim último Mesmo sem essas coisas Mesmo matando Mesmo furtando Mesmo roubando Se assim Deus o quisesse Do mesmo modo Seus opostos Então a valorização da vida O contrário do adultério Seria um sexo matrimonial Devido Ordenado Esses opostos Não incluem Uma bondade necessária E que necessariamente Conduz ao fim último Então vejam Vale tanto para o mal Quanto para o bom Se a gente faz essas coisas Se a gente busca Cultivar as virtudes Etc Isso não necessariamente Nos aproxima de Deus Isso nos torna mais Perto da salvação Porque Deus assim O quis Se ele quisesse Que fôssemos viciosos E adúlteros E homicidas Isso seria Mais adequado Mas essas coisas Em si mesmas Não levam Nem para um lado Nem para o outro Apenas levam Para um lado Ou para o outro Porque Deus quer Que assim seja Novamente Não é algo Das próprias coisas Não é um mal Ou um bem intrínseco A própria natureza delas É algo imposto De fora Por Deus Em seu Pleno Arbítrio Mas é que está Quais são os preceitos Necessários Ele vai dizer Que há Alguns Ele diz que são Os contidos Na primeira tábua mosaica Isto é A unidade de Deus E a obrigação De só ele adorar Então todos aqueles Mandamentos Está falando aqui Da tábua dos mandamentos Todos aqueles Mandamentos Que dizem respeito A Deus De maneira mais direta Eles são necessários Porque derivam Da própria natureza de Deus Ele é justamente a fonte do bem Então por exemplo Quando a gente diz Que Deus deve ser adorado Acima de todas as coisas Devemos adorar Nosso único Deus Isso Enfim É uma afirmação Que deriva Necessariamente Daquele que É o O grande legislador E que tem o poder De mudar as regras Então se ele É o próprio fundamento Pra gente poder dizer Ulteriormente O que é o bem O que é o mal O fato de que Deus É supremo e superior Deriva necessariamente disso Necessariamente Da natureza dele Do fato dele ser Esse ser transcendente Supremo E portanto Esses primeiros preceitos Devem ser respeitados Justamente porque Deus é digno De todo esse louvor De todo esse respeito De toda essa reverência Pela sua própria natureza Então esses preceitos Não poderiam Ser revogados Deus não poderia Deus jamais nos mandaria Odiarmos a ele Isso não poderia acontecer Agora todos os outros preceitos Que não dizem respeito Diretamente do homem Com relação a Deus Mas dizem respeito Ao homem Com relação ao outro homem Não são absolutos Ainda que em consonância Com nossa natureza E ele diz Que o intelecto Percebe a veracidade Dos preceitos Da segunda tábua Então a segunda tábua Dos mandamentos Que contém Não matarás Não roubarás Não pegarás A mulher do próximo E assim por diante Esse conjunto De mandamentos Tem esse caráter Contingente Deus quis que fosse assim Mas poderia Querer diferente Mas é curioso Que apesar desse Deus poder querer diferente Ele ainda assume Que o nosso intelecto Tende a associar isso Como coisas boas Eles tendem a ver Que isso tá de acordo Com a nossa natureza Então a nossa natureza De fato Ela busca se conservar A nossa natureza humana Busca conservar a vida Portanto a gente deduz Daí A gente tem essa intuição De que Diante disso Homicídio é errado Nós não devemos matar As outras pessoas Então A lei natural Essa lei natural Que a gente identifica Justamente como sendo Pertencente à própria Natureza humana Ela de certa forma existe Mas sem a vontade de Deus Ela não tem esse caráter Obrigatório De fato a gente identifica Algumas regras Que derivam Do nosso próprio ser Só que isso em si Não tem nada de bom Ou mal Isso acaba dependendo Exclusivamente do Arbítrio divino Tanto que ele diz aqui depois Mas a sua obrigatoriedade Ou seja Dos preceitos Da segunda tábua Dos mandamentos Deriva apenas Da vontade legisladora De Deus Em cuja ausência Tercia uma ética racional Cuja transgressão Seria irracional Mas não pecaminosa Então se a gente Não tivesse Deus Legislando E mostrando pra gente O que é certo O que é errado Segundo a vontade dele Ou melhor Se a gente não tivesse Deus ditando O que é certo O que é errado Impondo a realidade De fora O que é certo O que é errado A gente poderia Formular uma ética racional Só que aí tá Seria irracional Cometer esses crimes A gente Com a nossa razão Perceberia que tem algo Errado Portanto Cometê-los seria Irracional E antinatural Violaria a nossa própria natureza Mas não seria algo Pecaminoso O termo pecaminoso Refere-se Exclusivamente A essa questão Do arbítrio divino Aquilo que é bom Por resultado Do arbítrio divino Então Seria irracional Mas não seria Pecaminoso Esse ato O mal É pecado Não erro Como consideravam Sócrates E em geral Os filósofos gringos Então ele identifica Com o mal Não sendo simplesmente O que é errado A gente fazer Mas Aquilo que é pecaminoso Apenas Aquilo que viola Diretamente Aquilo que Deus Estabeleceu Em sua suma vontade O necessitarismo pagão É superado Em suas premissas Mais remotas Dessa forma Porque Vou acabar de ler aqui Depois eu comento Como Deus Podia agir diversamente Ele poderia ter estabelecido Outras leis Que Se houvessem sido promulgadas Seriam retas Porque nenhuma lei É tal Se não Quando estabelecida Pela Pela vontade aceitante De Deus Então Veja o poder Que ele está colocando Em Deus De fato ele está conservando Essa independência dele O máximo possível Deus só não pode violar O princípio de não contradição De resto Está liberado O que ele quiser Será certo E aí vem uma parte Muito interessante Do que o Scotus vai dizer Porque tudo que ele disse Até agora Tem a ver com Deus Tem a ver conosco Porque Enfim Deus estabelece Regras para nós Ele diz O que é o bem E o que é o mal Mas justamente Essa primazia Da vontade Em Deus O fato de A vontade dele Fazer com que Algo seja bom Vai ter um reflexo Direto na nossa natureza Enquanto nós somos Imagem e semelhança dele O que se disse Sobre a vontade De Deus Pode também Guardadas as devidas proporções Ser dito Sobre a vontade Do homem Dan Scotus Destaca várias vezes O papel guia Da vontade Que atua sobre o intelecto Orientando-o Para certa direção E afastando-o De outra Se o intelecto Opera sempre Com toda a sua energia E portanto Com necessidade natural Construada pela natureza Do objeto A vontade É a única expressão Verdadeira Da transcendência Do homem Sobre o mundo Das coisas Vamos com calma A gente tem Na história da filosofia Principalmente a partir De Aristóteles A ideia Do intelecto Como Como algo Que por natureza Orienta a razão A gente pode ver Isso no Platão Também em certa medida Mas aqui eu estou Querendo salientar O fato de que Na tradição aristotélica É muito claro Que a razão O intelecto Identifica um bem E no que o intelecto Identifica esse bem A razão Vai atrás dele E o busca Isso Enfim Isso denota Portanto Uma primazia Do intelecto Sobre a vontade A vontade Só vai buscar Aqueles bens Que a inteligência Identificou Como bens Agora O Scotts Vai colocar aqui A vontade Como tendo um papel guia Atuando sobre o intelecto E orientando E a gente consegue Ver bem Como isso É um reflexo Do que foi dito Justamente porque Do que foi dito A respeito de Deus Justamente porque Em nenhum momento Percebam Foi mencionada A inteligência divina Até mesmo Quando eu fui trazer Outros conceitos Para somar Aqui na explicação Eu falei em onipotência Que tem a ver Com poder Com potência Tem a ver Com causar Tem a ver Com resultado De uma vontade Uma aplicação De uma vontade Não tanto Como um ato Intelectivo Interno Então vejam A vontade De Deus Nem foi mencionada Aliás Perdão O intelecto divino Nem foi mencionado O aspecto Que foi salientado Até agora Foi a questão Da vontade E a vontade Que vai estabelecer O que é bom A vontade Que vai estabelecer O que é mal Então no homem A vontade é natural Que ela tenha também Essa primazia Apesar de que o homem Evidentemente Ele não determina a vontade Ele não determina O que é bom O que é mal Como Deus o faz De fato isso não acontece E aí ele comenta Como que essa questão Da vontade Ela aparece Também como sendo Um sinal Dessa transcendência Do homem Porque ele diz aqui Que se o intelecto Opera sempre Com toda a sua energia E portanto Com necessidade natural Postulada pela natureza Do objeto A vontade É a única expressão Verdadeira Da transcendência Do homem Sobre o mundo Das coisas Então vejam bem O intelecto Ele de certa forma Atua sempre De maneira Vamos dizer assim Necessária Quer dizer Um objeto É colocado Diante de nós Vamos pegar aqui Caneca da Academia Atlântica É colocada aqui Diante de mim Uma vez que essa caneca Está diante de mim Isso dispara Todo um processo Cognitivo Que se dá De uma maneira De uma maneira Bastante natural Bastante determinada Por assim dizer Então Meus sentidos Captam A existência Da caneca Da Academia Atlântica E imediatamente São comunicadas Uma série de cores Uma série de coisas A respeito dela Através de todos Os meus sentidos Estou sentindo um cheiro Estou ouvindo um som Estou vendo cores E meu intelecto Começa a processar isso Começa a organizar A fazer distinções A abstrair E todo aquele processo Cognitivo Que a gente Já estudou Aqui na nossa série Independentemente também De qual teoria A gente adote Para explicar O que é o conhecimento O fato é que Uma vez que eu vejo Isso aqui Eu identifico Isso com uma caneca Eu conheço isso Independentemente De eu querer Conhecer isso Digamos assim Quer dizer Meu intelecto Não escolhe Em nenhum momento Entender ou não Diante de um objeto Ele automaticamente Começa a tentar Inteligir É um processo Quase que É um processo Natural Derivado Do fato de haver Um objeto Diante de mim O intelecto O percebe E daí Começa a conhecê-lo Começa a abstrair O que é a forma Do que ele é feito Enfim Isso é algo que De novo Se dá a partir De um certo momento E que se desenrola De uma maneira Quase necessária Então O intelecto A operação do intelecto Está sempre determinada Pela natureza do objeto O intelecto Ele não tem Muita independência Ele está ali E digamos assim Ele é praticamente Só passivo Don Scott Você vai falar Do intelecto ativo E tal A gente já teve Essas discussões No fim das contas Tem um elemento ativo No nosso conhecimento Mas Parece que ele é Primariamente passivo No sentido de que Ele está recebendo informações E processando-as Por um mecanismo Que já é padronizado Não existe muita variação Muita mudança Muita escolha Ele simplesmente Vai conhecendo Ele segue Um certo protocolo De conhecimento De processamento De conhecimento A vontade Por outro lado Justamente por ser vontade Ela pode escolher Ela pode Meio que se colocar Acima das coisas E escolher o que ela quer E o que ela não quer A vontade Ela tem Essa característica orientadora Ela não é determinada Alguma coisa colocada Diante de mim E pronto Eu automaticamente Quero essa coisa Como é no caso do intelecto Algo é colocado Diante de mim E automaticamente O conheço Eu pelo menos Automaticamente Começo a conhecê-lo A vontade Ao contrário Ela pode escolher Ela pode selecionar Ela pode querer ir Para um lado Querer ir para o outro Diante de um determinado objeto Ela pode buscá-lo Pode não buscá-lo Pode buscar outra coisa Então Isso Evidencia Uma certa transcendência Com relação às coisas Uma transcendência do homem Com relação às coisas O homem está acima das coisas Pela vontade E ele consegue ver as coisas De fora Sem ser determinado por elas Pela vontade E a vontade O permite escolher Entre uma coisa e outra E aí ele diz aqui Que destacando a força guia Da vontade E sua autodeterminação Escoto não cai no arbitrarismo E ele diz aqui Que como pode a vontade Amar o que ignora A luz do intelecto É necessária Mas não determinante Então o intelecto Ainda tem um papel aí Não é simplesmente A gente faz o que a gente quer E ponto A vontade domina Absolutamente Sobre tudo E ela faz o que ela quiser Não A luz do intelecto É necessária Mas não determina A ação Do homem O intelecto Pode identificar Bens Identificar coisas Como boas Mas é a vontade Que vai Tomar a decisão De Seguir Por esse bem Ou não Mas aquilo Que a gente capta Com o nosso intelecto Não vai determinar A forma da gente agir É a própria vontade Que vai determinar isso Ele dá até aqui Um exemplo Que se para curar-me De mal-estar É necessário Que eu conheça Os remédios adequados O ato de tomá-los Não é necessário Mais livre Porque posso preferir A morte e a vida Então Eu estou Com febre Existe um remédio Que cura a febre Que ajuda a melhorar E tal Não é porque eu conheça Esse remédio Que eu necessariamente Vou tomá-lo Eu posso escolher Ainda Tomá-lo E não tomá-lo Apesar de o intelecto Estar dizendo É melhor tomar esse remédio É melhor tomar esse remédio Não há motivo algum Para você não tomar esse remédio Agora A vontade ainda pode arbitrar No fim das contas Até porque eu posso preferir A morte e a vida Eu posso estar querendo morrer ali E buscar o que é mal Nesse sentido Se os tomam Se tomam o remédio O ato livre Será também racional No sentido de que Alcanço a meta Com os meios que a ciência O conhecimento Põe à minha disposição Então por um ato de vontade Por um ato livre Eu posso escolher Não tomar o remédio E assim eu contrario Aquilo que minha razão me diz O intelecto me diz Mas se eu decido tomar o remédio Aí vontade e intelecto Concordaram Foi uma ação Que foi igualmente voluntária Igualmente livre E igualmente racional Trata-se assim De convergência De duas atividades diferentes A intelectiva E a volitiva Na direção de um objeto único Então se a vontade Escolheu seguir o intelecto E nesse sentido Houve uma concordância Houve uma conformidade Das indicações Da vontade e do intelecto Diante de um mesmo objeto E ele vai dizer Que tal convergência Não deforma A intelectualidade Do ato intelectivo E nem a liberdade Do ato volitivo Não é como se a vontade Estivesse se metendo Nos assuntos do intelecto E o intelecto Estivesse se metendo Nos assuntos da vontade Não é por aí Embora profunda A interferência Nunca chega A identidade Então nunca é um ato só Nunca é uma consequência Necessária Uma coisa da outra Apesar de ter Uma relação Bastante profunda Apesar de Obviamente O fato da gente Identificar coisas Como boas Na maior parte das vezes Faz com que a gente As busque Pela nossa vontade Mas isso não é uma determinação Isso não é uma identidade Entre o ato do intelecto E o ato da vontade O ato da vontade Que em si é perfeito Ainda que iluminado Pelo intelecto Procede sempre Essencialmente Da vontade Como causa principal Assim como o ato Do intelecto Ainda que guiado Pela vontade Procede sempre E intrinsecamente Pelo intelecto Do intelecto Então A causa primeira Do ato intelectivo É o intelecto A causa primeira Do ato volitivo É a da vontade Ainda que o ato Da vontade Em si mesmo Seja perfeito Nesse sentido Seja independente E possa ser iluminado Pelo intelecto De maneira a buscar Fazer com que Essas duas atividades Convirjam Como eu disse Apesar dessa autonomia Nos respectivos campos A liberdade Da vontade Continua sendo A perfeição suprema Do homem Com a qual subsiste Ou decai A humanidade Conhecer para amar Em liberdade Essa é a mensagem De escudo Então vejam aqui A liberdade da vontade Continua sendo A perfeição suprema Do homem Essa primazia Da vontade No homem Como eu disse É reflexo Da primazia Da vontade Em Deus Algo não é bom Porque Deus Pensa como bom E portanto Quer isso Para o mundo Não É porque ele quer Isso para o mundo E ponto Essa faculdade intelectiva Na hora de determinar O que é bom e mal Não entrou em jogo Da parte de Deus Pelo menos Uma determinação Da vontade divina Do arbítrio divino E portanto É justamente a vontade No homem Que vai torná-lo Ser mais digno Mais elevado Essa é a nota do homem Que vai fazê-lo Ser mais próximo De Deus Mais parecido Com ele E essa orientação Substancialmente Teológica Deixa entrever Uma espécie De dualidade Entre filosofia Insuficiente Abstrata E teologia O Deus O Deus dos filósofos Não é o mesmo Deus dos teólogos Criador e salvador Muitas vezes São subtraídas Ao domínio Da razão Aliás Perdão Muitas verdades São subtraídas Ao domínio Da razão Como a origem Temporal do mundo E a imortalidade Da alma A propósito Das quais Só se podem apresentar Persuaciones Mas não Autênticas Demonstraciones Então vejam Como que A gente tem A questão da filosofia E da teologia Refletida Aqui Tudo isso Toda essa doutrina dele Tem um embasamento Teológico muito grande Justamente porque A gente sabe Por revelação Por fé Que Deus criou o mundo A gente sabe Que Deus é bom A gente sabe Que de Deus Derivam Deriva a moral Deriva aquilo Que é bom E aquilo que é Mal Em última instância Transcendendo Toda a ética racional Que a gente poderia fazer Com base na nossa própria Natureza E na natureza das coisas Deus quer certas coisas E elas são queridas E ele revela isso Na tábua dos mandamentos E portanto Elas são certas São verdadeiras Então notem como Tudo isso que foi dito Tem um elemento Teológico muito forte Tem um sabor Teológico muito forte Tem um fundamento Teológico muito forte E que enfim São coisas As quais a gente Não conseguiria ter acesso Se não fosse a revelação Se a gente ficasse Só dependendo Da filosofia A gente nunca ia Descobrir isso Nunca ia descobrir Que Deus Quer que Matarar Seja errado A gente não ia conseguir Saber que isso é Mal No sentido absoluto A gente conseguiria Saber que isso Enfim Contraria a nossa razão Contraria a nossa natureza Mas bom e mal No sentido mais profundo Que ele está querendo trazer aqui A gente não teria como saber E portanto A gente precisa Da teologia Para nos dar Essas informações Assim o equilíbrio Entre razão e fé Rompe-se Em favor da segunda Da fé Mas no quadro De uma tensão Que ainda é A de Tomás E de Boaventura Então Notem Que A fé Novamente aparece Acima Aparece mais importante Por exemplo Para esse assunto Como a gente já viu Em outros pensadores Mas aqui com Várias características Diferentes A gente falou disso Inclusive Num vídeo Especificamente Sobre teologia E filosofia E as relações disso No pensamento De Danskobos E isso faz Inclusive Com que Com que ele diga Que dessas questões As quais a gente tem acesso Exclusivamente Pela revelação Como a imortalidade Da alma A origem temporal Do mundo Dessas coisas A gente não pode Ter demonstrações Propriamente ditas Apenas persuasiones A gente pode ser Persuadido delas Mas não demonstrações No sentido lógico Rigoroso Como o da filosofia Então enfim Concluindo aqui Então essa exposição Do pensamento Do Danskobos Eu me recordo Justamente esse fato De que essa tensão Entre filosofia e teologia Está presente Em todos os temas De que a gente tratou Até agora Mais inclusive Do que eu esperava Quando eu estava Fazendo os vídeos Então eu recomendo A vocês que viram Todos os vídeos Do Danskobos Que retornem Ao primeiro Ou melhor Ao segundo vídeo Em que a gente fala dele Que é justamente Sobre a relação Entre filosofia e teologia Em seu pensamento Para resgatar Esses princípios E vê-los Sendo manifestados Novamente Nessas doutrinas dele Nesses outros momentos Do pensamento De Danskobos Certamente eu acho Que vai contribuir Bastante resgatar Aqueles princípios E voltar a aplicá-los Ao longo das exposições Que a gente veio fazendo Nas últimas semanas Mas enfim gente Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Fechamos então O pensamento de Danskotos E no próximo vídeo A gente já entra Para falar De um autor Que é o último gigante Da Idade Média Que a gente vai estudar Na nossa série De História da Filosofia Que é o Guilherme de Ockham Figura importantíssima Polêmica A maior parte das pessoas O odeiam E a gente certamente Vai entender o motivo Tá bom? Então é isso pessoal Eu espero que eu tenha Me feito claro Estou um ano bastante cansado Na verdade Então eu espero que Tudo tenha dado certo Aí no curso da explicação Lembre-se de apoiar o canal Comentem Dêem like Favoritem o vídeo Todas essas coisas Inscrevam-se no canal E compartilhem o vídeo Para quem vocês acharem Que possa se interessar Isso é o mais importante De tudo Tá bom? Obrigado gente Valeu